Oi galera, tudo bem por aí? Passando rapidinho pra contar pra vocês uma seguinte situação que foi definida pela diretoria do Atlético agora há pouco, tá? Zagueiro Zé Ivaldo, que já assinou um pré-contrato com a equipe do Cruzeiro, a partir de amanhã treina separado e não compõe mais o grupo principal do Atlético. Inclusive ele entrou no último jogo diante da equipe do Fluminense por causa da expulsão do Vinícius Cauê, mas a partir de amanhã por uma decisão da diretoria do Atlético, Zé Ivaldo treina separado, vai treinar no período da tarde, geralmente no CT do Caju e não vai mais ficar à disposição do Wesley Carvalho. Foi uma decisão da diretoria do Atlético, já que até diante de um pré-contrato que ele assinou com a equipe do Cruzeiro, o Zé então não está mais nos planos da diretoria atleticana.